O número de famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para terem acesso a programas sociais vem crescendo aqui em Sergipe. Quem vai trazer todas as informações agora é o repórter Vinícius Messenas. Olá Vinícius, boa noite, seja bem-vindo. Oi Gilvan, boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Estado. Pois é, viu? São mais de 600 mil pessoas inscritas no Cade Único para receber de alguma forma algum auxílio aí do governo municipal, estadual, federal. E a gente sabe que com a pandemia, né Gilvan, essa foi uma forma aí do governo estar fornecendo estratégia para diminuir cada vez mais os impactos dessa população vulnerável. A gente vai entender um pouco mais da importância desse assunto com a própria secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social, a Lúcia Ivanda Nunes, que está aqui com a gente, secretária. Boa noite para você. Bem-vinda ao Jornal do Estado. Quer dizer, são tantos cadastros, muita gente realmente precisando, de certa forma, dessa abrangência, da vulnerabilidade, desses auxílios. Boa noite. Boa noite, boa noite Gilvan. É um prazer estar aqui com vocês. Veja, esse é o nosso trabalho, na inclusão, sobretudo estadual, é estruturar esse sistema de assistência, fortalecendo, ampliando os investimentos, fortalecendo as equipes e divulgando, aproveitando esses canais para informar a população que a forma dela ter acesso à proteção social, que vai além dos benefícios de transferência de renda, nas três esferas de poder, federal, estadual e municipal, é ela se inscrevendo realmente no Cadastro Único, porque essa é uma ferramenta que permite a área de assistência social visualizar a situação da população e definir políticas públicas. Então, esse é um trabalho que a gente vem fortalecendo. O cofinanciamento estadual, que é o repasse para assistência social no âmbito do Estado, a gente fortaleceu, a partir de 2022, com ampliação de valor em 60%, e isso permite que as equipes trabalhem nos municípios com mais eficiência, abrindo as portas do CRAES, que é a porta de entrada para o SUAS, para o cidadão poder acessar os benefícios. O secretário, agora, muita gente faz o cadastro nesses locais, nos CRAES, é aprovado o benefício, mas muitos benefícios, como o cartão da inclusão, o card da inclusão, por exemplo, é aprovado, tem que pegar o cartão, mas não vai pegar. Então, é importante que essas pessoas assistam com os dados atualizados, caso haja necessidade dos CRAES estarem entrando em contato com essas pessoas. Isso, você falou uma coisa muito importante. É importante que o cidadão que está no cadastro único, além de estar cadastrado, ter o seu NIS, ele atualize periodicamente, pelo menos a cada ano, ou a cada dois anos, os seus dados, porque é com esses dados atualizados que a assistência, a rede de proteção consegue chegar até ele. Então, muitas vezes, é deferido um benefício, como você falou aqui, do cartão mais inclusão, que é um programa de renda do Estado de Sergipe, complementar ao do governo federal, e muitas vezes a gente tem uma dificuldade extrema, o município tem enormes dificuldades para chegar ao cidadão. Secretária, muito obrigado por sua participação. Gilvan, é com você. Obrigado, Vinícius. Obrigado, secretária Lucivanda. E boa noite para vocês. Olha...